Galera, Elite de volta, trazendo aí novidades pra vocês, competição do urso ali né, novos descontos aí, um evento, doc trazendo aí novos alvos lá e tudo mais, mas Elite não tá aqui pra isso não tá, eu tô caçando o que, competição, Elite não tá fazendo nada, vamos caçar a competição do Meal, tá bom, Meal Elite aqui, e olha a posição que Elite tá aí né, não tá fazendo nada, vamos derrubar uns Meal, e pra isso eu tô no mapa de rogaruba, eu tô caçando aqui, já rodei nada, nada, sete quilômetros, já manteiga pra cá, pra lá, uns gatinho aqui, tô aqui ó, agora olha o que que apareceu ali pra gente, não, marquei errado, é naquela direção lá, é pra ali que tem um presente pra vocês, acabou de chamar o bichão ali, eu só vi as galhadas passando, eu dei um chamado, trouxe a 7mm 08, 2, 2, 3, lógico que não podia faltar pra tirar no Meal, e 3, 5, 7, se tiver alguma coisa até, já deixa do bicho, vamos que vamos Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Caulfield e Primal, sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas, e clicar no sinuzinho para receber atualizações, e ficar ligado nas novas lives, quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades, e o mais importante, ser feliz, como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera! E vocês estão ligados que a gente derruba o Elite aí, né, preparando um evento hoje, sabadão aí, lá pelas 20 da noite, a gente traz o evento para vocês, comemorando aí os dois aninhos aí, da retomada na Conta Elite do Brasil, né, Conta Elite Brasil, foi bloqueada lá pelo The Hunter, há dois aninhos atrás, e a gente está na batalha aqui, novamente está fazendo nada, de vez em quando eu acho um bichinho desses pra, pra alegrar a caça, eu só tenho que encontrar um lugar ali, com a visibilidade melhor, pra gente poder garantir o abate, mas olha como é bonito a galhada que você vê aí, ó, tem que matar demais aqui, se a gente espanta esse bicho, já vira onde que ele vai parar, e eu já o espantei uma vez, eu estava atrás de um gato ali, e ele chamou perto, e finalmente eu larguei o rastro, e vim ver o que que era, e olha lá ele, ó, tá vindo o bichão, né, olha, que galhada da hora, e ele está perto, e olha lá a galhada passando ali, e ele está vindo, chamadinho de leve ali, a cabeça dele lá atrás da árvore, muito show de bola encontra esses não típicos, né, olha o bichão lá, grande rapaz, 230 a 270, parece que dei sorte, um tiro no coração, é isso galera, ele fica feliz em trazer esses bichão pra vocês aí, mais um não típico, não calda branca, há pouco tempo, uma amiga bateu um nessa região, e eu estava seguindo um gato, e ele correu pra um lado, correu pra outro, esse calda branca estava chamando, então eu resolvi verificar o chamado do bicho, que está aqui, um belo de um não típico aí, para vocês, olha o tamanho dessa galhada, bonita, interessante que a galhada é grande dos dois lados, tanto de um quanto do outro, já cheguei a bater esses animais, que ele só tinha um lado da galhada, só o outro tinha caído, mas está aí mais um não típico aí, 55 metros, o corpo pulmão não pegou o coração, e deu 264 pontos, corpo pulmão, perceba que é estranho né, bater o corpo pulmão, ele caiu com um tiro só, então, fica aquela dica lá né, devia ter dado ali, um pouco mais, essa foto, boto esse cara mais perto aqui, opa não, esse outro mais perto, ah, eu nunca sei, arrumar essas fotos aqui, essa eu acho muito legal, nessa outra aqui, não vai dar certo né, escolher a clássica, essa daqui já viu, é de boa, calma aí, deixa ele ali, era essa que eu queria arrumar, para vocês, mas não tá legal não, tem que dar uma melhorada em alguma coisa, talvez essa galhada, aí garoto, para melhorar, fica de pé então, para mais ver como vai ser, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, demora muito para arrumar essa, essa foto, eu quero valorizar a pose, quero valorizar, a galhada, mas uma coisa ou a outra né, porque os dois aqui, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo mesmo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu vou dar certo, e a galhada do bicho, Pronto, é isso ai, espero que gostem, esse já vale a pena empalhar, então vai para a galeria do Elite né, então, boa caçada para vocês, espero que gostem né, vamos derrubar os notívocos, não está fazendo nada, vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives, quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando, vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz, como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera.